Você já ouviu aquela frase que nós precisamos perder para ganhar? E no reino, essa frase, ela é verdadeira. E tem hora que nós precisamos perder para ganhar. Deus manda dizer pra você que teve muitas coisas que você perdeu ao longo da tua vida. Mas pra que Deus te dê algo grandioso, tem algo nesse momento que Ele precisa tirar de você. Então vai haver uma perda diante de uma situação, algo que vai acontecer, que de imediato vai até entristecer você. Mas Deus manda dizer pra você, você não tem noção da restituição que eu vou trazer por trás dessa perda que você terá. Então não se assuste. Você fala assim dela, mas você tá pregando desgraça. Não tô pregando desgraça não, irmão. Eu tô pregando vitória pra você. Porque tem hora que nós precisamos perder para ganharmos coisas maiores lá na frente. Se você ficar preso em determinadas situações, por determinadas coisas, você não obterá de Deus coisas muito maiores. Então Deus manda dizer pra você, tem situações que vão acontecer daqui uns dias, já tá pra estourar isso na sua história, que vai te trazer perdas. Mas são perdas pra te trazer ganhos, que depois você vai entender que foi muito melhor você ter perdido porque a tua paz é inegociável e tem situações que não vale a pena você ficar se desgastando, perdendo a tua paz, arrastando pessoas ou arrastando alguém ou arrastando situações, condições que não condiz com o seu cenário. Então pra você obter coisas muito maiores, pra você ganhar coisas muito maiores das mãos de Deus, você vai ter que perder algumas coisas aí que estão trazendo, sabe, uma prisão pra você. Então vai haver uma perda para que você possa ter um ganho muito grande. Então prepare o teu coração. Porque aonde você imaginou que você ia conseguir ganhar, fazer e acontecer, você vai ter que perder. Você vai ter que perder pra você ganhar a paz. Você vai ter que perder pra ganhar a tua liberdade. Só que Deus vai restituir três vezes mais o que você supostamente estaria perdendo. Então deixa Deus trabalhar no seu cenário, irmãos. Deixa Deus fazer a obra do jeito dele. Quantas vezes eu precisei perder pra ganhar coisas maiores lá na frente? E perder não é fácil. Quem passou muitos anos da vida perdendo tem dificuldade com perda. Mas nós vamos sendo resilientes aos olhos do Senhor, dentro do Evangelho, diante daquilo que Deus tem pra fazer na nossa história. E diante do que Deus tem pra fazer na nossa história, Ele vai com a força que Ele tem e traz uma grande restituição, que é o que vai acontecer. Então tem algo que aos teus olhos você vai estar perdendo, mas na verdade você vai estar ganhando. E Deus vai restituir três vezes mais do que você acha que você perdeu ou que você estará perdendo. Então abra a tua visão espiritual e deixa Deus trazer crescimento pro seu cenário. Deixa Deus trazer coisas novas pra você. Porque diante do que Deus está fazendo na nossa história, você terá uma grande vitória. Toma posse dessa palavra e deixa Deus agir. Você vai ganhar diante de algo que você supostamente estará perdendo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Você vai ganhar diante de algo que você está fazendo na nossa história.